Olá pessoal! Bem-vindos de volta a mais um episódio de aprendendo os números de inglês. Meu nome é Thais Santana, sou professora de inglês e vamos para a aula de novo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de inglês aprendendo os números. Meu nome é Thais Santana e vambora para os números em inglês. Se você é novo aqui, primeiramente seja muito bem-vindo, mas possivelmente pode ser que essa aula não seja para você. Se você quer aprender os números do zero, corre lá nos nossos dois últimos vídeos aprendendo os números de zero a dez e aprendendo os números de vinte a cem. Nessa aula de hoje nós vamos focar em números um pouco maiores, os números de cem a mil. De cem a mil, a dois mil, três mil, ou seja, os números um pouco mais complexos e que exijam um pouquinho mais de domínio de inglês. Então vamos para a nossa aula, sem mais enrolação. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e comentar se essa aula estiver sendo útil para você. Let's go! Ok, então nós estamos na nossa página dos nossos números grandes. É muito bom estar aqui sabendo que nós já conseguimos aprender números que antes eram difíceis para nós. E agora nós já conseguimos falar os números até cem. Voltando aqui, nós partimos hoje da casa dos cem, né? Você já sabe que o cinquenta é fifty, se eu quiser dizer cinquenta e um, fifty-one. Se eu quiser dizer cinquenta e três, fifty-three. E assim vai com todos os outros. Caso eu queira dizer setenta, eu digo seventy. Se eu quiser dizer setenta e sete, seventy-seven. Noventa é ninety, se eu quiser dizer noventa e quatro, eu digo ninety-four. Então basicamente o que você precisa continuar fazendo é sempre ficar adicionando esses números e praticar aí na sua casa. Depois eu vou fazer uma recomendação muito legal para vocês, muito útil, sobre como praticar os números. Mas agora vamos embora para os nossos números maiores. Primeiro começamos com a pronúncia, como você sabe. E depois eu volto pronunciando mais uma vez para você repetir junto comigo aí da sua casa. Ok? Vamos embora então. One hundred. Two hundred. Three hundred. Four hundred. Five hundred. Six hundred. Seven hundred. Eight hundred. Nine hundred. One thousand. One thousand. Então basicamente, você viu como funciona simples, né? O que você precisa saber é que hundred é a nossa centena. E todas as vezes que eu quiser ir adicionando cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, de novo, os números de um a dez que vai me dar a base para isso. Porque eu vou colocar one hundred, trezentos, trezentos, three hundred, quatrocentos, four hundred e assim sucessivamente. Você viu que não tem muito segredo. Os números em inglês são algo muito, muito simples de fazer. A única coisa que é um fator, um pouco de impedimento é a pronúncia, que é claro, que só se adquire pronunciando e repetindo várias vezes, né? E aqui nós temos também a casa do milhar, os milhares, né? Que nós dizemos thousand. Thousand. E a mesma coisa, gente, vai acontecer na casa dos milhares. Se você quiser falar dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis, sete, oito. Você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você vai dizer two thousand para dois mil, three thousand, four thousand, five thousand, six thousand and so on. E assim vai, tá? Um mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, ten thousand, vinte mil, twenty thousand. You see? E assim vai com todos os outros. O que é extremamente incrível, né? Porque os números em inglês acabam sendo algo um tanto fácil. Não é algo tão complexo assim da gente conseguir entender. O que nós vamos fazer agora, tá, gente? Você já sabe aí os números. Eu vou fazer um mini teste aqui com você. Eu vou te falar alguns números e você terá que escrevê-los. Ver se você está realmente conseguindo pegar os números aí em inglês, tá bom? Vamos fazer um teste? É só pegar uma caneta aqui rapidamente, tá? E eu faço um teste com você. Então, o primeiro número, eu vou falando sempre esses números maiores um pouquinho e você vai anotando, tá? Depois, lá nos comentários, eu vou deixar uma listinha para vocês, tá? Ou deixo, melhor, deixo um desafio. Vocês comentam aqui embaixo com os números que vocês entenderam e eu faço a correção para ver se está certo ou não, ok? Então, vamos começar com o primeiro número. I repeat, I will repeat the number, 144. Ok, next number, 578. Ok, next number, 578. Repeating, 578. Next number, 218. Next, 220. 220. Ok, next number, 799. Ok, next number, 863. 63. Repeating, 863. Repeating, 863. Next number, 660. Ok, next number, 515. Repeating, 515. Repeating, 515. Ok, next number, 750. 750. Ok, that's all right. Você viu aí, usei, coloquei os números, espero muito que você tenha acertado. Coloquei os números somente aí na casa das centenas. Vamos fazer isso ficar um pouquinho mais difícil, vou continuar o teste com vocês, só que agora eu vou começar a usar um pouquinho os números aí na unidade dos milhares. E é claro, que você saiba que eu vou colocar números um pouquinho maiores, por exemplo, 7000, 10.000, 8.000, 8.900, números quebrados, tá bom? Pronto, vamos embora para o teste? Tá ok. All right? Number one, primeiro exercício, 1,060. Repeating, 1,060. Next number, 2,341. 2,341. Next number, 7,689. Repeating, 7,689. Next number, 10,111. 10,111. 10,111. Ok. Next number, 1,999. Espero que você tenha acertado, não esqueça de deixar aqui nos comentários os números que você conseguiu ouvir, que eu vou fazer uma correção e você vai saber se você já está ficando bom nos números ou se você realmente precisa praticar bastante, tá? O que eu ia dizer para vocês como um conselho, né? Uma ajuda aí para vocês praticarem os números. Sempre que você quiser praticar os números em inglês, vai no YouTube mesmo, abre o YouTube e você vai escrever assim, ó. Teste de números em inglês. Ou então você põe mesmo escrito em inglês. Numbers test. Se você colocar isso, você vai achar vários vídeos que tem tipo joguinhos, quiz, que você pode treinar o seu ouvido para saber se você realmente está bom ou não. Sempre dá pausa ali no vídeo, né? Antes de soltar a resposta e você consegue praticar o seu listening, né? E saber se você realmente está com o seu ouvido afiado. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Não esqueça, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Bye, bye. Have a good one.